E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e vamos para o primeiro review de 2018. Antes de mais nada, como é que foi o ano novo de vocês? Muito peru, muito champanhe, uva passa ou ficou de boa só no Netflix? Bem, nesse exato momento eu estou em Arreal do Cabo, praia, piscininha, visual alucinante. Mas tem vídeo pra vocês aqui no canal. E pra começar o ano, o review de um jogo que a galera já vem pedindo há muito tempão. Só que era muito complicado eu fazer o bloco 2 dele, porque o jogo é gigante, é difícil de levar de um lado pro outro. Então eu gravei o bloco 2 na casa do meu amigo que é dono do jogo, e vou gravar o resto aqui. E o jogo de hoje, Kingdom Death Monster, do designer Adam Potts. A editora, a editora própria pro jogo, que é a Kingdom Death. Na ficha, fala que ele é um jogo de 1 a 6 jogadores, mas na verdade é de 1 a 4. Cada caçada vale e vale uns 60 minutos. E as mecânicas são cooperativo, rolagem de dados, tem ali um RPG, um role in play, e movimento em grades. Pra quem não conhece, Kingdom Death foi um estouro no Kickstarter. Já foram dois financiamentos coletivos, e meu irmão, o que não falta é dólar na conta do cara. Tem sempre uma expansão, uma arte nova, um livro cheio de sacanagem. E eu já jogo ele desde o primeiro financiamento. Qual é a ideia do Kingdom Death? Os jogadores acordam com uma lanterna na mão, e um chão cheio de ossos. Quando olham pro lado, vem um leão comendo um corpo. E aí começa a história. A ideia do Kingdom Death é você montar uma civilização. E os quatro jogadores vão ser os fundadores dessa civilização. Matando o leão, todo mundo se junta, alguém vai falar, vai começar a montar a tribo, e você vai desenvolvendo isso. Pra você ter uma ideia melhor, a gente tá gravando uma série aqui pro Aftermath. Já foram gravados dois episódios, eu vou esperar gravar mais uns dois ou três episódios, pra começar a editar e colocar no ar. A ideia é vocês verem como é que rola essa evolução, tanto de cada personagem, como da vila em si. O modo como a tribo vive, as tecnologias, as coisas que ela pode construir. Enfim, vamos pro bloco dois, onde eu explico melhor as regras e mostro os componentes. Como é que funciona o jogo? A primeira ação é sempre do monstro, que vai abrir uma carta de AI. Abre uma carta de AI pra eles, Marcio. Saiu aqui uma patada. É, ele vai dar uma patada aqui, beleza? Toda carta de AI diz o que o monstro vai fazer. E as cartas de AI é igual ao número de pontos de vida do leão, mais um, que é a carta básica dele aqui, que é a ação básica dele. No monstro, facing é tudo que tiver do nariz dele pra frente. Minha divisão é todo o mapa, menos esses dois pontos atrás dele. E isso varia de monstro pra monstro. Cada monstro tem um esquema diferente. É, tem um antílope que a gente jogou que ele dá coice, né? Então nem sempre é bom ficar atrás, porque tu pode tomar um coice ali e a coisa fica feia. Mas enfim, quem tá no blind spot dele aqui atrás vai ganhar bônus na hora de acertar. Quem tá do lado ou na frente vai atacar normalmente. Então vamos resolver primeiro a ação do leão. O leão, ele vai pegar a ameaça mais próxima que tá na frente dele. Então vai ser... No caso, é essa miniatura aqui. Essa miniatura aqui. Esse ataque dele é só um dado. Porque o speed dele é um, ele acerta no dois ou mais. Então ele vai rolar aqui. Então rola aí. Ele tá acertando. Ele acertou e ele dá dois de dano direto. E com esse dado aqui, a gente vai rolar qual é o local que tomou o dano. Foi na cabeça direto. Beleza. Então você tomaria dois de dano na cabeça. Só que a cabeça só tem um hit point. Exatamente. O que acontece? Aqui, ó, você tem um tipo de armadura que você pode ter. No caso, a gente não tem nada. A gente começa só com um pano enrolado na cintura. Que dá um bônus pra gente se a gente tomar um ataque na cintura. Não é isso? Uma armadura na cintura. É uma armadura na cintura. E cada área tem aqui os seus pontos, teoricamente, ponto de vida, né? O quanto você pode tomar de dano ali. A cabeça só pode tomar uma. Quando você toma, meu amigo, um abraço. Nas outras, por exemplo, ela tomou até dois. Então ela tomou um dano na cabeça. O que é que acontece com ela, Nath? Na realidade, ela tomou dois danos na cabeça. Porque esse ataque do leão dá dois. Então ela vai ficar deitada e tem que rolar na tabela da cabeça. Então, pra tu ver, a Prada Sinistra. Ela já ficaria deitada porque ela só tem um espaço de dano. Então ela fica no lockdown, ela desce. E vai rolar na tabelinha porque ela pode morrer. Ou seja, na primeira porrada ela já pode morrer. Só que cada personagem tem um recurso chamado survival. Que você pode gastar isso aqui. E é tipo um poder especial que ele faz. No caso, a gente já... É um dodge. Sim, você tem vários poderes especiais que você pode ter aqui. A gente já começa com um dodge. Que eu posso gastar e ela simplesmente ignora o ataque. Ela consegue esquivar do ataque. Então isso é uma coisa que você tem que mensurar durante o jogo. Quando a carta de AI é resolvida, porque, por exemplo, ela caiu, tomou o knockback, Ela arrastou seis pra trás. A carta de AI vem pra cá. E agora passa a ser o turno dos sobreviventes. Quem tá atrás tem mais um pra acertar. O to hit vai tá na sua arma. Você acerta no sete ou mais. Se você tá atrás do bicho, você vai ganhar mais um. Então você tá acertando no seis ou mais. O speed dessa arma é dois. Então eu vou rolar dois dados. Me rolo. No caso aqui eu tirei dois e dois. Eu não acertaria. Mas se eu tirar oito e dois, um eu acertei. Como se eu tiver um acerto, eu puxo uma carta de hit location. Aí ele me diz aqui o que aconteceu com esse ataque que eu tô dando. Se ele falhar, ele vai dar alguma penalidade pro cara que tá atacando. E aqui ele explica o que acontece caso você tire crítico. Então pra ver o dano, eu vou rolar o dado. Três. E vou somar a força da arma, que é um. No caso, eu não vou conseguir ferir o leão. Mas se eu tirasse oito, por exemplo, eu daria um dano normal no leão. Eu descarto uma carta de AI. As cartas de AI significam os pontos de vida do leão. Então isso é bacana porque ele vai perdendo ponto de vida. Sem contar que a carta de AI é o que diz o que ele vai fazer. Quanto menos estiver ali, mais chances eu tenho de não vir uma carta que acabe com a galera. Quando sai o resultado de lanterna no dado, significa que você deu um crítico no monstro. E o que o crítico vai fazer vem na carta do hit location. O dano vai continuar existindo, mas geralmente ele vai fazer alguma coisa. Ou cegar o monstro, ou pegar um item do monstro. Enfim, isso vai variar de hit location pra hit location. Quando não tiver mais carta no deck de AI ou na área de descarte de AI, você ainda tem mais um ponto de vida que é o base action do leão. Dando mais um dano no leão, você descarta essa carta e o monstro morre. Lembrando que a carta de AI e a carta de hit location vai variar de monstro pra monstro. Então tudo o que eu expliquei aqui não é uma regra pra todos os monstros. Isso pode variar. Então depois que o monstro morre, você vai pegar o loot que ele te fornece pelo tipo de monstro que você matou. Pra começar, qual é a minha dica pra quem for jogar pela primeira vez? Primeiro, não se apegue a nenhum personagem. Lembre-se que é um jogo que vai contar a história de uma civilização. É bem provável que seu primeiro personagem morra, fique cego, perca um braço, acaba não voltando pras caçadas e fica como se fosse o fundador da civilização. Aquele velhinho que fica na praça contando história. Na nossa atual temporada, a nossa líder que deu o último golpe no leão, ela fica na cidadela contando histórias pras crianças pra subir a experiência delas. É bem maneiro. A segunda dica é não foque num personagem com todos os equipamentos. Ele é um jogo de craft, depois da primeira luta você vai receber uns recursos. E é muito comum alguém querer montar uma armadura e uma arma e colocar num único boné. Só que isso não é maneiro, por quê? A tua segunda luta provavelmente vai ser com o leão level 2. E o leão tem um ataque que pega a miniatura e arrasta pelo tabuleiro. Se você colocar o cara pra longe, fica todo mundo fraco perto do leão. E isso não é bacana. A minha dica é que vocês façam armas pra melhorar a chance de acertar. Com a arma inicial, é muito difícil dar dano nos monstros. E quanto mais demora uma batalha, mais difícil ela fica. Então tenta terminar a luta o mais rápido possível. E qual é a minha nota pro jogo? A minha nota é 8. Ele merecia mais, mas ele tem um sistema de play elimination durante a fase de caçada que eu não achei bacana. Antes de cada combate com um monstro, você caça ele numa trilha. E nessa trilha, pode acontecer eventos que podem deixar o seu personagem bem ruim. Aí você chega pra luta, morre no primeiro round. Aí você vai ficar 45 minutos vendo todo mundo jogar e sem fazer nada. Isso foi uma prada que eu não curti no jogo. Aconteceu comigo duas vezes e com outro amigo uma vez. Um jogo cooperativo, isso não é legal. Eu tô dando uma segunda chance pra ele agora com essa nova versão das regras. Eu já tô no terceiro boss, já fiz duas caçadas e não aconteceu nada que me decepcionasse até agora. Muito pelo contrário, apareceram novas construções que otimizaram o uso dos recursos. Tinha muito recurso que ficava obsoleto durante a evolução da vila. E agora você pode usar ele pra fazer mais coisas bacanas. E fica ligado no Aftermath que vai rolar essa seriezinha. Já tem dois episódios gravados, pretendo gravar mais. E colocar pelo menos uns cinco pra contar a história inicial da vila. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo no primeiro dia do ano. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Dá joinha e compartilha pra ajudar na divulgação. Assista esses dois vídeos aqui do lado. Um forte abraço e valeu!